Boa tarde, gente. Então, eu vou aproveitar que hoje o Felipe vai sair, né, pra almoçar. E eu vou dizer a ele que eu quero gravar um blog sobre o nosso dia, entendeu? E no meio disso, eu vou trollar ele. Eu pedi pra um amigo mandar um áudio, tipo marcando um encontro. E eu vou deixar rolando aqui. Vou sair do carro, mas vou deixar meu celular conectado no Bluetooth. E vou soltar o áudio e eu quero ver qual vai ser a reação dele, tá bom? Espero que vocês gostem. Mandem mais dicas de trollagem, porque essa foi uma das dicas que me mandaram lá no Insta, né, quando eu deixei a caixinha. E é isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, dê like no vídeo. E é isso. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Hoje eu decidi que a gente ia fazer um vlog. Vlog? Eu decidi que a gente ia fazer um vlog sobre o nosso dia. É, e vamos mostrar um pouquinho do que a gente vai fazer hoje. A gente já acordou um pouquinho tarde, né? Tá um diazinho chuvoso, né? Então assim, já tende a deixar a gente com mais preguiça. 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 Com vontade de ficar na cama, né? Sem levantar. A gente acordou tardão, vamos estar indo almoçar agora, né, Bebe? E outra coisa, reforçando a vocês, tá, que usem o cinto de segurança. Então assim, tem muita gente que chegou a comentar nos nossos vídeos que cadê os cintos de segurança. Mas ressaltando a vocês que aqui como é interior, no interior aqui a gente não usa cinto de segurança, porque é muito pequeno, não pega BR, nada do tipo. Mas tipo assim, todas as vezes que a gente vai pegar um BR, a gente usa o cinto de segurança, tá? Dentro da cidade não é obrigatório. É da mesma forma que tem outros interiores que não funciona a questão de usar capacete com as motos. Pra pilotar a moto, pra vocês terem noção, tem cidades que não podem usar capacete, não podem literalmente. Então assim, isso é coisa do interior. Mas a gente agradece pela preocupação, né, pelo carinho de estarem reforçando essa questão do cinto de segurança, de estar lembrando a gente. Mas a gente tá ressaltando agora que aqui não é obrigatório, tá? Por isso que a gente não usa, né? É isso aí. Vocês já foram ver nosso vídeo anterior da trollagem? Se vocês ainda não foram, vão lá, a gente vai deixar aqui. No link da descrição e vai deixar também, passando uns cardzinhos aqui em cima, tá? Sobre o último vídeo que a gente já teve. E vocês já se inscreveram no nosso canal. Se não são inscritos, se inscrevam. Ative o sininho das notificações. Deixa seu like, comenta e compartilha com seus amigos, tá? É, deixem dicas de mais vídeos, de mais trollagens. Isso ajuda demais a gente, tá? Pra poder a gente tá trazendo conteúdo pra vocês de qualidade. E tá sempre buscando melhorar cada vez mais, tá bom? É isso, né? E aí, bebê, você está o quê? Com som, animando? Tô com som. Vai chovendo assim, vai ter até festa aqui, rapaziada, pertinho aqui da cidade que a gente está. Festão mesmo, assim, vai tocar aí o nosso queridinho, né? Safadão. E também Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro também. O festão, uma festa muito conceituada aqui, conhecida, que há muito tempo tá sem enrolar, né? Devido a nossa pandemia. E voltou agora, né? O famoso Forrogaço. Não sei se vocês conhecem. Se vocês conhecem, comenta aqui embaixo, pra gente saber de onde vocês são. Fala de onde vocês são. Da cidade que vocês são, que estado que vocês são. Comenta aí, interage com a gente, que a gente tá sempre lendo todos os comentários com todo carinho do mundo, certo? Certo. Bebê, agora eu queria que tu parasse ali, já já, pra mim, poder ver se ali naquele mercado tem um negócio que eu quero comprar. Tu quer que eu pare no mercado? É, mas é rapidinho. Parece que ninguém ligar o carro. E aqui é assim, rapaziada, ó. A gente muda o clima, já começa a ficar chupando cana, como a gente costuma dizer aqui, né? Que tá tarrento, na verdade, ó. É pra deixar a câmera ligada? Deixa, é rápida. E aí, rapazi? Como é que vocês estão? Sim, baby. Voltando ao assunto. Tá tudo certo, não é pra gente sair amanhã às sete horas. E o esquema é o mesmo. Eu passo pra pegar você e depois eu deixo você na academia. E aí, quando for amanhã, você fala comigo. Viu? Vem, que viagem é essa, véi? De onde vem a miséria? Beijo. Não tinha não. Meu Deus, eu me molhei todinha. Que maçã é essa, hein? Sim, tá bom. O que foi? Meu Deus, eu me molhei só assim. Senhor, o que é que tu tava mexendo no teu celular e esqueci o que tá conectado aqui no carro, né? Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. O que? O que? Eu desconectei. Eu desconectei. Desconectei. O que, menino? Quem é que vai pegar você, não sei na onde, pra ir pra academia das outras vezes? O Xuxi tá pagando de doida. Que ir pra academia? Eu acho que conectava na rádio aí, não? E você se confundiu? É, eu cheguei de rádio ali, ó, o meu iPhone de Brenda conectado. Meu Deus. Mas aí, o que foi? O que foi? O que foi? Você sabe o que você tava ouvindo aí no celular? Eu tava ouvindo nada não, menino. Eu só fui olhar se tinha lá um tradit, mas não tinha, eu voltei. É, essa que é tradit, sim. E quem é que tava falando? Com o que é que você tava falando, uai? Eu não tava falando com ninguém. Brenda, você clicou aí no negócio aí pra poder ver seu áudio. Ah, um áudio. O áudio foi o Dai que me mandou. O miserável é um gênio. Dai com a voz rouca daquela? É natural. Não, ela mandou o áudio do boy que mandou pra ela, entendeu? Pra meu filho. Pode ser que o boy tava chamando ela pra sair, tá? Aham, dizendo que vai pegar você na academia. E ela não trabalha na academia? Não, meu filho, ela não trabalha fazendo sobrancelha. Não. Como ela trabalha na academia. Ela trabalha na academia também, vocês sabem. Aí ela me mandou mostrando, olha, tu acha que eu devo ir, não sei o quê? Entendeu? Aí eu escutei o áudio. É, bota aí de novo áudio. Ih, tu não já ouviu? Bota aí pra você ver se tem a ver com o Dai, com não sei o quê. E em qual momento fala meu nome pra tu tá dizendo que fui eu? Não, Gúlia, desse jeito aí você tá bem arrumada, viu? Não, é sério. É sério. Você já viu a palhaçada que você botou aí? Qual? Eu vou botar aqui ódio que ela mandou no Fá, pra você ver se tem alguma coisa. E se tem alguma coisa? Pelo amor de Deus, não tá pagando de doido, é? Sim, bebê. E os que eu mesmo, eu passo pra pegar você. Eu tenho um desconfidado pra ele. Porque não tem como ele desconfiar, né? Aí, tá vendo? Que não tem como ele desconfiar. Você tá pensando que eu sou besta, hein? Não tem como desconfiar o outro boizinho que ela tá ficando. É, é com Dai, menino. É, com Dai, eu sei. Você apertou aí sem querer. E quem foi que me mandou esse áudio? Bora, 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 bora. Diga logo. O bebê, ninguém me mandou o áudio, não. Ele não vai te confiar em mim, não, é? Minha filha, saí tá no seu celular, foi alguém que ele me mandou. Então, mas foi ela quem encaminhou pra mim o áudio. Não, beleza, tá certo. Oh, shit. Então tá achando o que, menino? Não, tá certo. Aí eu agora sou trouxa. Isso, 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 isso. Não, menino, mas realmente foi isso. Ela encaminhou o áudio e eu fui ouvir. Aham. Qualquer um de vocês que me chamar de corno bem aqui, eu quero acegar se eu não voar em você. Chame eu de corno. Vê se eu não me entamo em você. Mostra aí. O que? No celular. Oh, encaminhado. E que desconfiança agora é essa? Que tu quer até ver se realmente o que eu tô falando é verdade ou não. Tá bom. Tá, 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 tá certíssimo isso, esse negócio. Um cara falando que vai passar pra ninguém desconfiar. Você pensa que eu sou idiota, é guria. Isso, 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 isso. Agora deu mesmo, agora deu mesmo, eu quero que você me liga. Se fosse ao contrário, o que é que você ia dizer? Se fosse uma menina falando aí que era pra mim passar lá pra pegar ela. Pra você não desconfiar. Não, mas aí é diferente, você tá dizendo, mandando pra mim, falando, não mandado pra mim. Não, não, me poube, pensa que eu sou besta, é. Você acha que eu sou otário, é? Nasci ontem eu, agora. E o que é que tu tá achando estranho? Se fosse ele, ele não ia falar, quando sair da academia, eu lhe pego. Eu saio com você da academia. É, é todo dia, né, que sai comigo. Agora deu mesmo. Todo santo dia, você vai sair comigo. Não, guria, é sério, fique de boa. Sai, não me troque não, me triste não. Fique de boa, não é comigo não, o áudio foi daí que me encaminhou pra mim, eu vi. Vem, eu vou fazer isso com você. Você ia pensar que eu sou besta, é. Eu não tô dizendo que você é besta, mas eu tô falando que não tem nada a ver isso. Não, não, namora, pensa que o cara é trouxa, hein. Mori. Não, 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 não. Aí tu vai estragar hoje em dia por causa disso. Não, que estragadinha, não sei o quê. É? Tu achou mesmo que eu ia marcar com alguém pra sair escondido de tu, era? Não, me poube. Vai ter a confiança que tu disse que tem. Confiança desse jeito, oxi. Isso existe desde quando? Oxi, pra mim existia. Ah, existe. Com uma voz de um cara mandando um áudio pra você, falando que vai lhe pegar e que ninguém vai desconfiar, muito menos eu, é? Nenhum momento ele fala o seu nome. Bora, minha amiga, agora vai, desembucha logo, que porra é isso, eu não tô entendendo mais nada não. Eu já falei o que era, foi daí que encaminhou o áudio. Não, tem história sem nem cola. Bora mostrar no celular? Não, não vou mostrar não. Você tem que confiar em mim, você não tem que confiar. Ah, desse jeito. Não, não existe não, isso aí não. Bora, minha amiga, conte logo. Bora ficar de boiadinha, tá, as coisas. Não, o que ficar de boa, desse jeito, quem é que fica de boa assim? Não precisa que eu sou idiota, hein? Que as coisas é assim, hein? Puxa, tá bom. Agora eu nasci ontem. Ah, não. Como se eu nunca tivesse feito isso. Você nasceu ontem. Eu nasci 193. Pois é. Oh, meu Deus. Bora, guri. Bora pra onde, filha? Vai adiantar. Vai ficar tarde, eu tô com fome, hein? Tá bom, vai ficar com fome também. Bora, enquanto você não me mostrar isso aí, eu não vou mudar nada não, minha filha. Essa é isso. Bora, tu quer o quê, homem? Tá bom, guri. Você quer saber a verdade, é? Que verdade, homem. Bora, conte logo, tá? Mas não fique me alisando, não. Desde quando que você tá fazendo isso, guri? Fazendo o quê? Isso. Alguns dias, aí. Deixar um desvão sem braços. Alguns dias. Que alguns dias? Alguns dias. Eu te botou gai em mim, velho. O dia todo, hein, velho. O dia todo, hein. Só foi uma vez. Que fome, guri. Só foi uma vez. Só foi uma vez. O que foi? Não. Não, o quê? Eu vou lhe devolver. Oxi, vai me devolver por quê? Eu ainda tô sendo sincera e falando a você a verdade. Tu acha que eu vou ficar com tu, é? Aí tu não quer o dom na vida. E agora deu mesmo, errei, mas tu levei uma tacada na vida. O quê? O quê, o quê? O quê, o quê, o quê? Eu tô brincando. Eu tô brincando. Você esqueceu ali, foi que tá gravando. Esqueceu o quê? A câmera que tá gravando. Eu tô trolando você. Tem nada de câmera, não. Tem sim. Eu tava trolando você, por isso que eu inventei isso de vlog, porque eu não ia saber esconder a câmera que nem você faz, entendeu? Que lera o vlog. É sim, olha ali, olha. Não, meu filho, eu desliguei, não. Não, independente. Mas quem é que mandou esse áudio? Eu pedi pra Cisi mandar o áudio. Não, não é a voz de Cisi ainda que é da Galáxia. É a voz de Cisi sim. Eu vou lhe mostrar, tá bom. Não existe, não é isso, não. Aqui. Você pensei que só você que pode trolar, é? Você é palhacinha, viu? Mas o áudio não era meu. Mas o quê? Ai. Olha que bicho sem futuro. Vem aqui. Não é bom trolar os outros? Que lindo que eu queria dizer isso. É, não é bom. Eu disse que eu ia lhe pegar. Tá bom trolar os outros. Vem aqui, me dê um beijinho da paz. Não tem nada de beijinho da mãe. É Cisi, meu filho. É trollagem. Eu já lhe mostrei que era Cisi. Sim, mas não é assim. Não tem nada de beijinho da mãe, não. Ai. Olha a sada. Bebê, como tirou isso? Não sei. Ah. Gostou da minha trollagem? Gostou da minha trollagem? Que me aguarde, viu? Que me aguarde. Tá vendo como ele é? Ele quer fazer trollagem comigo toda hora. E quando eu faço uma com ele, ele fica assim. É pra ficar de boa. Aguarde o rei das trollagens. Rei das trollagens. Um beijinho da paz. Da paz. Eu vou lhe pegar. Aguardem os próximos capítulos, viu? Você vai ver, viu? Eu não vou aprontar com você. Gente, então é isso. Aguarde você não leva pro coração, não. Você leva, viu? Tá bom de trollagem já. É, você informa que chega e leva pro coração. Você não sabe brincar, não. Curi, cuidado com o que tu vai fazer. Ah, vai ter altas trollagens. Pesadíssimas. Segura aqui, vai, que eu tô coisada. Me tremendo. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa também foi uma das trollagens que deixaram lá como dica, né? Deixem mais. Me ajudei a pensar porque eu sou ruim pra pensar. E é isso. Curte. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Compartilha. Comenta. Assista nossos outros vídeos. E é isso. Beijo. Ela não perde por espera.